A próxima configuração que estarei passando é de como configurar a velocidade lenta, que é a velocidade que nossa central coloca para quando ela inicia o processo de rampa de desaceleração. Para fazer essa configuração, nós pegamos o nosso jumper e colocamos aqui em velocidade lenta, onde ele de padrão já vai mostrar que ela vai deixar na velocidade de 30 Hz, onde podemos diminuir para 20 ou aumentar até 60. Eu vou estar deixando ela de padrão como 30 e para salvar a configuração, basta remover o jumper e colocar ele na posição inicial.